Ontem o diabo me testou mais uma vez Sei que não foi fácil esse deserto Trapassei, confiei no rei dos reis Que me livrou, que me salvou Senhor, perdoe esse menino, esse tão falho pecador É que os erros que eu cometi lá atrás Pai, o seu filho não sabe o que faz Mas todo dia o pecado vem, me chama Mas todo dia as propostas vêm, me chama Mas todo dia vem as tentações, me chama Senhor, sou pequeno, tu é grande Sei que não foi fácil esse deserto Trapassei, confiei no rei dos reis Que me livrou, que me salvou Senhor, perdoe esse menino, esse tão falho pecador É que os erros que eu cometi lá atrás Pai, o seu filho não sabe o que faz Mas todo dia o pecado vem, me chama Mas todo dia as propostas vêm, me chama Mas todo dia vem as tentações, me chama Se eu sou pequeno, tu é grande Mas todo dia o pecado vem, me chama Mas todo dia vem as tentações, me chama Mas todo dia as propostas vêm, me chama Se eu sou pequeno, tu é grande Ontem o diabo me testou mais uma vez Sei que não foi fácil esse deserto Trapassei, confiei no rei dos reis Que me livrou, que me salvou Senhor, perdoe esse menino, esse tão falho pecador É que os erros que eu cometi lá atrás Pai, o seu filho não sabe o que faz Mas todo dia o pecado vem, me chama Mas todo dia as propostas vêm, me chama Mas todo dia vem as tentações, me chama Se eu sou pequeno, tu é grande Sei que não foi fácil esse deserto Trapassei, confiei no rei dos reis Que me livrou, que me salvou Senhor, perdoe esse menino, esse tão falho pecador É que os erros que eu cometi lá atrás Pai, o seu filho não sabe o que faz Mas todo dia o pecado vem, me chama Mas todo dia as propostas vêm, me chama Mas todo dia vem as tentações, me chama Se eu sou pequeno, tu é grande Mas todo dia o pecado vem, me chama Mas todo dia vem as tentações, me chama Mas todo dia as propostas vêm, me chama Se eu sou pequeno, tu é grande